E aí meus amigos, na graça de Deus deu tudo certo, cheguei aqui, 1h10 agora, meu Deus, se eu tenho esse Itacoquecetua, parecia que não ia chegar amanhã, esse Itacoquecetua que ganha mesmo, 2h30, 2h30 mesmo, olha, cê tá doido, ô carguinha mais lá, que pesado hein, olha aí os pneuzinhos, bem que aqui tá no desnurro, mas olha aí, o caminhãozinho vai sentir, o cara só vai carregar o caminhãozinho dele ali e já vai me liberar pra cá pra encostar, pra descarregar, é, tem que fazer uma coleta no Itacoquecetua, e um irmão, ó, duas coletas pra dar, ó, cê tá doido, ó, cê tá doido, ó, cê tá doido, sofreu essa viagemzinha, com peso, vai dar trabalho pra lá lá é meus amigos estamos chegando aqui na coletinha fazer a primeira coleta e depois ir lá fazer a segunda e tudo certo ai tô aqui não sei lá onde é que eu tô aqui só sei que alguém tá com a Cetuba tem que ter uma hortona lá de hortas e tá doido graças a Deus já tô chegando aqui só chegar ali e botar uma coletinha pra cima e lá fazer a outra e pau pra casa deu tudo certo graças a Deus o que aqui ia ficar de toco deu boa é só isso graças a Deus vamos ver agora tem que ir reto pra lá eu acho é vamos ver isso ai melhor que o esperado tomara que seja leve tomara que seja leve as coletas e não basta eu vou vir pesado voltar pesado também é foda e vamos cá aqui é uma arca arca, 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 arca temos no interior de tabaco Cetuba cê tá doido cê tá doido buraco nunca vi tanto também e morro e coisarada ali bora que bora bora que bora meus amigos que o bagulho tá corrido tá tenso, tá tenso cê tá doido ai 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 meu coração temos ai temos ai ó indo pra segunda entrega pra segunda entrega pra segunda entrega tem um radar de 60 por hora aqui ainda o cara falou que vai esperar até as 6 horas lá agora agora é 15 para as 6 tá de lado dá uns 40 km tomara que dê por rua de esperar os caras me enrolaram uma hora e meia ali pra carregar o caminhão pra carregar 2 mil chilo tu é louco mas tá bom tomara que dê boa de chegar lá e poletar e tudo certo e depois arrochar pra casa e hoje é quinta-feira hoje é quinta-feira meus amigos amanhã é sexta e o pau torou o pau torou o pau torou o pau tá torando o pau vai torar sai da frente sai da frente que eu tô nervoso quero carregar jovem quero carregar abre pode ter carregado não dorme não dorme até tarde não dorme até tarde não dorme até tarde quero carregar eita doido ali foi um erro de cálculo ali do meu bodinho não era pra ter dormido dentro dormi demais é é é mas tá bom vai dar liga ainda vai dar liga se Deus quiser vamos arrochar vamos arrochar botar o carro pra correr que a média o carro pra correr que a média depois vem direita eu quero é carregar primeiro o carro vai dar uma noite vai dar uma noite também que esse carrinho não vai deixar passar é obrigado a deixar né senão o galo vai no mar e vai mudar e vai mudar e vai mudar é emocionante é emocionante jovem emocionante o Márcio olhar no rastreador nego do céu cê tá ficando é louco nego sem correria nego aí não é não é não faço correria só quando preciso então eu necessito chegar aceso lá meu Deus é meus amigos que a graça do bom Deus vai dar tudo certo pelo menos até lá já tá dando né pelo menos até lá já tá dando né mesmo aí chegar chegando na entrada do eu já ia entrar aqui no retorno aqui bem louco daí já ia dar tudo errado ai 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 eu chegando aqui na entrada do Irmauá eu tô com sono eu não acredito olha faltou os 8km agora pra chegar vou tirar bem ih tá vendo agora é 5 e 110 já cheguei a pegar 5 e meia é vou tirar 5 e 15 por ali tá vendo até chegar na entrega na coleta certinha é falta uns 8km vai levar uns 10 minutos 15 minutos por aí aí vai dar uns 5 e 20 por aí vai dar só o esgrove não sei se é muita coisa ali ou não vou saber só vou saber só a hora que eu chegar ali sai gordinho sai do que eu te atropelo cê tá doido depois só tomar um banho e dá depois só tomar um banho e dá depois só tomar um banho e dá descarado descarado demorando pra separar a punida aí eu já me estressei já me estresse fácil aí eu nem gravei nada e aí eu tava descarregando eles a caixa e ela pode ir já me faz lá pra cada vez senão aí a gente tem que colocar pra cima daí eu ia tomar do ia tomar do de louco vai graça a Deus aí dá certinho aí dá certinho Tchau.